Vamos tratar, então, um pouquinho, falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, capacitação de servidores, dos nossos colaboradores. Gestão de pessoas é um tema, assim, difícil que todos, né, sabemos um pouquinho de gestão de pessoas, mas gerir pessoas é muito complicado, né? Eu costumo brincar aqui no TST, que o melhor cargo é o de assessor de ministro, porque ele tem o CJ, né, mas ele só está ali com os seus processos, né? E ele é responsável por sua cota e, se não fez, foi ele que não fez, né? Então, ele sabe a responsabilidade dele. Agora, a gente conseguiu engajamento dos seus servidores. Quem é gestor? Conseguiu engajamento dos seus servidores para fazer o que tem que ser feito e tudo? É muito difícil, né? Gerir é uma parte complicada, né? Mas, assim, vou trazer um pouquinho para vocês sobre a gestão de pessoas, sobre o que a gente vem fazendo, né? Em termos aí de gestão de pessoas. E agora, nesse momento que nós temos que o recurso, né? E está cada vez menor, nós vamos ter que ter uma atuação muito estratégica na gestão de pessoas, né? Para a gente conseguir aí, como eu disse de manhã, fazer o que nós fazemos, continuar mantendo a nossa excelência aí no âmbito do Poder Judiciário, né? Que a Justiça do Trabalho está sempre, é um ramo do Poder Judiciário que está sempre acima dos demais ramos e com um recurso muito mais escasso, né? Cada vez mais os servidores vão envelhecendo, vão se aposentando e a perspectiva de reposição aí dessas aposentadorias não é boa, né? Não temos muitas perspectivas. E aí vamos ter que nos rebolar para a gente conseguir dar conta de tudo com esses recursos mais escassos aí. Eu quero começar mostrando um pouquinho do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Os senhores agora estarão mais próximos, né? Alguns já estão, outros vão passar a estar mais próximos aqui do CSJT, né? Virão com mais frequência aqui no Conselho, né? Nas unidades do Conselho. Então, eu vou mostrar um pouquinho a estrutura do Conselho, né? Esse organograma do Conselho, eu não consegui deixar ele maiorzinho, não, que eu peguei lá do site o organograma e não consegui deixar maior. Nós temos aqui algumas unidades, essas unidades, elas dão o apoio ao Conselho, né? Aos conselheiros aqui do Conselho. É importante dizer que as unidades do Conselho, elas têm uma atuação para fora, para os tribunais regionais. A gente não tem atuação aqui interna. A gestão de pessoas do Conselho não cuida dos servidores do Conselho. Um tempo atrás, um desembargador que era conselheiro, conversando comigo, aí ele falou assim, ah, vocês têm quantos servidores? Aí eu falei para ele, quantitativo naquela época, né? E disse para ele assim, não, mas quem cuida dos servidores é o TST. É o TST que faz a capacitação, o pagamento sai pelo TST, o benefício é o do TST, né? Aí ele falou assim, ah, é, então vocês fazem o quê? Aí eu achei assim, engraçado, porque ele era conselheiro, né? Então, assim, se o conselheiro, nem ele sabe exatamente o que a gente faz, né? Então, a gente tem uma atuação voltada para os tribunais regionais. Essa atuação de todas as unidades. A coordenadoria processual é que cuida aí dos processos que ingressam no Conselho, né? A atuação, tramitação do processo, a sessão do Conselho, né? A coordenadoria de orçamento e finanças, que foi a Cátia que esteve aqui com vocês, que cuida do orçamento de toda a Justiça do Trabalho, inclusive do orçamento do TST também, né? A coordenadoria de controle e auditoria, que é a que cuida das auditorias nos tribunais regionais do trabalho. O Gilvan virá mais tarde conversar, né? Depois da minha apresentação, é o Gilvan que virá, que é o coordenador lá da área. A coordenadoria de gestão documental, que hoje está junto com a do TST, né? Está atuando junto. A coordenadoria de gestão de pessoas, que é a coordenadoria que eu estou atualmente coordenadora. A de gestão estratégica, que cuida do planejamento estratégico da Justiça do Trabalho, do planejamento estratégico do Conselho também. A secretaria de tecnologia da informação, que está dividida em duas outras áreas, que é a coordenadoria de gestão e governança e tecnologia da informação e a coordenadoria técnica do PJE. A Kátia tinha falado de manhã que nós temos 44 cargos efetivos. Do quadro do Conselho, são 44 cargos. E esses 44 estão todos direcionados ali para o PJE. Então, são todos servidores de TI e estão no PJE. E eles são tratados como servidores do TST. Isso foi até uma anomalia, que antes de criar a estrutura do Conselho, criou-se os cargos aí para o PJE, que era uma urgência na época. E nós tínhamos dois outros projetos tramitando o Congresso Nacional, que era que regulamenta o funcionamento do Conselho e a criação de cargos para o Conselho, para estruturar o Conselho. Mas, da mesma forma que os dos senhores também ficaram parados, esse do Conselho também ficou parado. E hoje o Conselho conta com servidores dos Tribunais Regionais do Trabalho, do TST, em sua maioria, eu sou servidora do TST, a Cátia é servidora do TST, e dos Tribunais Regionais do Trabalho, que essa é a formação da nossa força de trabalho do Conselho. Então, aqui é só mostrar o organograma para os senhores e falar um pouquinho das atribuições também do SESJT. Como o conselheiro me falou assim, vocês fazem o quê? Em linhas gerais, fazemos isso. As regulamentações de gestão de pessoas são elaboradas por nós, na minha área, que a gente elabora as regulamentações de gestão de pessoas, auxílio alimentação, auxílio creche, pagamentos, todas essas regulamentações afetas à gestão de pessoas são feitas, confeccionadas lá. A estrutura de cargos dos tribunais também é feita lá por nós, a denominação dos cargos, atribuições de cargos, então, todas lá. Orientação aos tribunais sobre os assuntos de gestão de pessoas, então, todos os ofícios que os senhores encaminham, consultas que encaminham, se não são submetidos ao plenário, elas vão para lá e nós que elaboramos as respostas, a gente, por telefone, a gente orienta os tribunais, por WhatsApp, porque os meus colegas da gestão de pessoas dos tribunais também me procuram muito por WhatsApp, hoje virou ferramenta de trabalho WhatsApp. Então, a orientação que a gente passa para eles. Planejar e coordenar a realização de ações de capacitação, comuns de capacitação dos tribunais regionais, também está lá na área. Projetos que visem a valorização dos servidores, da Justiça do Trabalho, promoção da saúde, prevenção de riscos e doenças ocupacionais, resolução 141 do Conselho, é lá conosco, pareceres para subsidiar os conselheiros, também, os feitos que são submetidos, que são autuados e distribuídos a um conselheiro, relacionados à gestão de pessoas, os conselheiros, se eles não se sentem aptos a proferir o voto, ele encaminha para a gente e nós fazemos ali um parecer para subsidiar ele na questão. A gente faz a pesquisa da jurisprudência e tudo, e a gente subsidia o conselheiro. Então, vem muitos processos dos tribunais regionais, dos conselheiros para a gente dar parecer ali, e a gente que subsidia. Quando nós tínhamos lá os projetos de criação de cargos, também, era o parecer de mérito, era feito lá na gestão de pessoas, era feito ou não, é feito. Se hoje, se ingressar um projeto que for analisado, ele vai ser submetido à gestão de pessoas. Estatística, orçamento e gestão de pessoas. A gestão de pessoas é que dá o parecer final para subsidiar o conselheiro. Consolida as informações da estatística e do orçamento e dá o parecer final de mérito. Instruir processos de provimento e vacância de cargos de desembargador também. Todas as promoções de desembargador, nomeação do quinto constitucional, vacância do cargo, aposentadoria, passam por nós lá. A doutora Vilma, que foi recém-nomeada lá no TRT da vigésima região, passou por nós, doutora Vilma, o processo da senhora. Então, todos vêm para a gestão de pessoas e a gente que faz a instrução do processo e submete à presidência, que encaminha para o Ministério da Justiça. E o Ministério da Justiça para a presidência da República, que o ato, quem assina é o presidente da República. E gerenciar o sistema unificado de gestão de pessoas da justiça do trabalho. Eu vou falar um pouquinho depois, mais adiante desse sistema unificado de gestão de pessoas da justiça do trabalho. Então, são essas, em linhas gerais, as atribuições da unidade de gestão de pessoas do conselho. Agora, os senhores já sabem, quando forem conselheiros do conselho, já sabem que podem mandar o processo lá, a feto da gestão de pessoas, para a gente dar a parecer. E a gente faz isso com um prazer, tentamos subsidiar, ajudar, auxiliar o máximo possível. Antes de começar, então, agora com a parte de servidor, eu vou passar um videozinho para os senhores. Só para pensarmos um pouquinho aqui nessa questão. Música 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 Bom, era só esse vídeo. vídeozinho mesmo, né? Então, a gente pensar assim, por mais eficiente que é a nossa equipe, um faz falta, né? Ali ficou faltando o dentinho aí do ditador. E aí, ele fez uma falta danada. E aí, tem a questão também da desmotivação, do profissional, essa coisa toda aí. que a gente, assim, tem que... Nós, gestores de pessoas, a gente precisa atuar de modo a não desmotivar também, né? É uma linha tênue, tênue, assim, né? A motivação da equipe e tudo. Então, a gente pensar nesse sentido. Eu, como coordenadora de gestão de pessoas, né? Que tem uma atuação junto aos tribunais regionais, as áreas de gestão de pessoas, né? Essa é um... A gente tem essas preocupações e tudo. E, assim... E é um momento difícil pelo qual estamos passando, porque os colegas estão vendo os seus... Seus colegas de trabalho saírem e ele ter que assumir aquele trabalho... Ah, está ruim. Oh, meu Deus. É que fica esse negócio. E ele tendo que assumir ali as atividades daquele colega que saiu porque não pôde repor, né? Então, a gente pensar, assim, nessa forma. Talvez agora é um momento também da gente atuar aí de forma a motivar, a engajar esses colaboradores. Bom, a estratégia que eu tracei para a nossa palestra aqui, eu vou falar um pouquinho de algumas questões da vivência do dia a dia dos senhores, nas administrações. Os senhores eram desembargadores que tratavam com selitistas, né? E o servidor público, ele tem algumas diferenças em relação aos servidores, aos selitistas, né? Então, assim, algumas questões que chegam lá, os senhores agora, lá na administração do tribunal, aí vem a área administrativa, ela é grande e complexa, né? Então, tem várias questões ali que são tratadas, que chegam até os senhores e aí aquela vivência que o senhor tinha de processo de trabalho, ela é um pouquinho diferente, né? Ah, com selitista é desse jeito, com estatutário é desse jeito e coisa e tal. Então, eu quis trazer umas questões que eu vejo aí no meu dia a dia, que tem mais dúvidas, que geram mais dúvidas para as pessoas, né? A primeira coisa é a fundamentação legal, né? Onde está a fundamentação dos servidores públicos, né? Na Constituição Federal, a partir do artigo 38 da Constituição Federal, 38, 39, 40, 41, né? 40 e 41 falam sobre aposentadoria, né? A 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Civil da União, a 11.416, que é o Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União, essa lei sofreu algumas alterações, né? Ao longo do tempo, que ela é de 2006. A primeira lei que nós tivemos que tratou do Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário foi a 9.421, de 96. Essa foi a primeira. Até então, estavam todos no plano de carreira do serviço público, de uma forma geral. Então, a primeira foi a 9.421, depois disso tivemos a 10.477, algumas alterações, 10.475, algumas alterações, e aí essa 11.416, que é a que está vigorando hoje e a última alteração dela data de 2015, 2014, que é a 13.317. Como que é estruturada as carreiras dos servidores do Poder Judiciário? Três cargos, né? Analista Judiciário, técnico Judiciário e Auxiliar Judiciário. O cargo de Auxiliar Judiciário é um cargo de nível básico. Ele já está em extinção na Justiça do Trabalho. Desde a regulamentação dessa lei, 2007, já teve uma resolução do CSJT que diz que, olha, vagou o cargo, não pode prover esse cargo. Nós ingressamos com um projeto de lei de transformação dos cargos de Auxiliar Judiciário para cargos das outras carreiras. esse projeto sofreu algumas alterações lá no Congresso Nacional e também tivemos uma alteração na lei, 11.416, que nós reduzimos o quantitativo de servidores do cargo de Auxiliar Judiciário e tivemos que pegar de volta o projeto e estar lá conosco para a gente apresentar uma nova proposta, mas com esses cortes orçamentários aí a gente não vai conseguir emplacar essa questão aí, não. Estou procurando aí uma alternativa, como fazer isso. Mas o cargo de Auxiliar Judiciário, poucos servidores ainda nesses cargos e à medida que vagar o cargo ele não está sendo provido. Esses cargos efetivos, eles são estruturados de acordo com essas áreas de atividade, área judiciária, área de apoio especializado e área administrativa. A judiciária, o oficial de justiça e o analista judiciário é a área judiciária, só tem dois cargos. A área de apoio especializado são aqueles cargos que exigem uma especificação, uma especificidade. O cargo de médico, que ele tem que estar registrado no Conselho de Medicina, o cargo de engenheiro, o tecnologia da informação, que embora não precisa estar registrado, são esses cargos que são apoio especializado. E a área administrativa, que são os demais cargos. O cargo de analista, o técnico de judiciário, também a área administrativa, é meio o faz-tudo também. Essas áreas, elas podem ser classificadas em especialidades, como eu disse, oficial de justiça, medicina, segurança, o técnico de judiciário, a área de segurança. Então, essa é a estrutura do cargo. O cargo, na verdade, ele tem um nome complexo, é analista judiciário, área judiciária, especialidade oficial de justiça, avaliador federal. Então, o cargo é composto desses três, das três, da carreira, da área de atividade e da especialidade do cargo. É essa a composição. Então, só para os senhores terem conhecimento da estrutura. Outra questão que eu quis trazer foi as formas de deslocamento dos servidores. Os senhores sabem que o servidor público, ele pode se deslocar para um outro órgão. Lá no Tribunal dos Senhores, tem lá, o senhor tem servidor que foi nomeado lá, que é servidor ocupante do cargo efetivo lá do quadro de pessoal do tribunal e tem servidores de outros órgãos. Tem servidores de estados, municípios, de outros órgãos da Justiça do Trabalho, de outros órgãos do Poder Judiciário. Olá, doutor Fernando, tudo bem? Então, nós temos aí servidores, nosso quadro de pessoal tem servidores de vários órgãos. A gente não tem só servidor da carreira lá no quadro de pessoal do tribunal. Então, nós temos a remoção, que ela só pode ocorrer entre tribunais do trabalho, a redistribuição, que ocorre entre órgãos do Poder Judiciário da União, o exercício provisório, que ele é para acompanhamento de cônjuge, mas hoje, com a remoção, se é interno, no mesmo ramo do Poder Judiciário, aí você faz remoção. Mas, se ele é para outro órgão, aí ele fica como exercício provisório. E a sessão entre órgãos da administração pública. Essa é, em toda administração pública, você pode fazer a sessão. Pode ser entre estados, entre municípios. Os tribunais regionais podem ter servidores de estados, municípios, da União. de outros poderes. Então, essas as formas aí. Depois, nos próximos, eu vou falar um pouquinho mais sobre os que causam mais dúvidas nos órgãos. Alguma dúvida, gente? Está bem? Bom, a remoção. Eu vejo, assim, há muita confusão entre remoção, redistribuição e sessão. Às vezes, a gente não sabe o que é um e o que é o outro. Então, eu trouxe aqui um pouquinho mais, deti um pouquinho mais de tempo, para os senhores entenderem cada um, cada instituto desse aí. A remoção é o deslocamento do servidor, a pedido de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Então, é o deslocamento do servidor. O cargo dele continua lá no órgão de origem dele, aonde ele tomou posse. Ele não perde o vínculo com o seu órgão de origem. Alguns acham que, olha, foi definitivo. Não, ele continua lá vinculado ao seu órgão de origem. E, no âmbito do mesmo quadro, teoricamente, não poderia ter remoção entre um tribunal e outro, porque cada um tem um quadro. Mas, a 11.416, ela teve um dispositivo lá, o artigo 20, que falou assim, olha, para efeito de remoção no Poder Judiciário da União, conceitua-se como quadro a estrutura de cada justiça especializada. Então, a remoção pode ocorrer entre tribunais do trabalho, entre tribunais regionais eleitorais, entre tribunais regionais federais, mas não pode do Supremo Tribunal para um outro tribunal. Então, do Supremo não pode. E nem do TJ, acho que o TJ também, TJDF, que o TJDF também é a mesma lei nossa, que é a 11.416. Ele está como órgão do Poder Judiciário da União. Ficou claro, então, a remoção? Deslocamento do servidor. Então, ela pode ser de ofício. O próprio tribunal pode mandar o servidor ter exercício em outro órgão. Ele pode ser... Tem umas condições lá do artigo 36, para acompanhar cônjuge, por motivo de saúde. Então, essas são obrigatórias por lei. Então, ele precisa ir. Ele tem que o tratamento do filho, só tem lá em São Paulo. Aí, o tribunal precisa liberar, porque isso é de lei. E o tribunal de São Paulo tem que dar exercício para ele lá. também. O que a gente chama também de sessão, quando é cedido de OT&P, com a ONCJ, alguma coisa, na verdade, é a remoção. Eu até, doutor Pimenta, eu vou fazer aqui um comparativo entre a sessão e a remoção. Que existem as duas, pode ser as duas coisas. Mas, aqui na frente, eu vou falar. Redistribuição é o deslocamento do cargo ocupado ou vago para outro órgão, entidade do mesmo poder. Então, olha só. Na redistribuição, o servidor vai com o cargo dele para o outro órgão. Pode ser com reciprocidade ou não. A lei permite ser sem reciprocidade. Mas, normalmente, o que a gente faz é com reciprocidade. Manda o cargo ocupado para um tribunal e recebe um cargo vago. Acho que os senhores já passaram por isso, todos os dias. Então, é assim. Hoje, a gente tem muito essa questão do orçamento. Ah, tem orçamento? Se não tiver orçamento, eu não vou deixar o meu servidor ir, porque eu vou ficar sem. Então, tem toda essa questão aí. Então, a redistribuição, sim, é definitiva. O servidor não volta para o seu órgão de origem, não. A remoção, ele volta para o órgão de origem dele. Ele está vinculado lá ao seu órgão de origem. Não, aí o tribunal pode pedir de origem, pode pedir de volta. Não, no caso da redistribuição, não. Não, redistribuição, não. Para o servidor público, a gente não tem muito esse instituto da permuta, não. É remoção por permuta. A remoção, ela pode ser por permuta, assim como a redistribuição pode ser por permuta. Vai um, volta outro. Mas o instituto só permuta, a gente não tem, não. Rosa, só me esclarece, como está essa questão hoje da requisição da justiça eleitoral? Essas são sessões que a lei especifica. Tem uma lei, eu não lembro de cabeça, doutor, o número da lei, que diz que é obrigatório os órgãos liberarem servidores para a justiça eleitoral. Então, tem essa lei aí que é para a justiça eleitoral. Tem essa obrigatoriedade. Embora hoje a justiça eleitoral já tenha um quadro e tudo. Mas, por conta, acho que na época da edição da lei, não tinha quadro próprio. Acho que é por isso que teve essa lei aí. Mas ela consta, inclusive, da lei 8.112, que fala nos casos que a lei determinar. A sessão aqui, a sessão aqui é aquele caso. O servidor poderá... Artigo 93 da 8.112. O servidor poderá ser cedido para outro órgão ou entidade dos poderes da União, veja bem, para qualquer órgão ou entidade do poder da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. E em casos previstos em leis específicas, que é esse caso da justiça eleitoral. Então, é o instituto da sessão que está lá no artigo 93 da 8.112. Então, nós temos os tribunais, principalmente as varas, que são mais distantes, que contam muito com os servidores de municípios. Eles estão lá por esse instituto aí. E ele precisa estar exercendo um cargo em comissão ou função de confiança. Aí não pode ir só recebendo lá a remuneração dele no órgão de origem, não. Pois não, doutor. Tirei mais uma dúvida aqui, que acho que é um problema que está afligindo grande parte dos tribunais regionais hoje, que é essa questão da equalização de servidores entre primeiro e segundo grau. Essa sessão impacta em que sentido, já que o servidor vem de outro órgão? Na verdade, essa da equalização é da resolução 219 do CNJ. Ela parte do princípio de servidores lotados lá, independente da origem do cargo. Então, quando ela vai computar, é quantos servidores tem lotado lá na unidade. Aí isso impacta que você tem muitos cedidos, ele está entrando na força de trabalho lá, contabilizando com os demais e aí tem que repassar um quantitativo maior para a segunda instância. Nesse sentido. Aqui, eu estou fazendo um comparativo entre um e outro instituto, remoção e redistribuição, que é onde eu vejo que tem mais dúvida, os tribunais sempre têm dúvida nisso, os servidores, os magistrados também têm dúvida nisso. A remoção, como eu disse, é o deslocamento do servidor, a redistribuição é o deslocamento do cargo, é o cargo que vai se deslocar, ele estando ocupado ou vago, é o cargo. Na remoção, o servidor não perde o vínculo com o seu órgão de origem, aquilo que eu tinha falado para os senhores, ele vai continuar vinculado lá na primeira região. Ele está lá trabalhando na décima região, mas o órgão pagador dele é a primeira região, ele está compondo lá a força de trabalho da primeira região. No caso da redistribuição, o servidor perde o vínculo com o seu órgão de origem. Então, ele vai passar a compor lá o quadro da décima região e vai ser contabilizado ali na décima região. A décima região é que vai pagar o servidor, que vai passar, a despesa vai passar para a décima região. A remoção, ela só... Ah, pois não, doutor. Seria mais uma diferença a questão de que a remoção, ela... A remoção, ela pode... É provisória, é transitória, ela pode ser a qualquer tempo... É, a qualquer tempo pode pedir de volta. É, ela é definitiva. Essa é a característica maior até. A remoção é provisória e a redistribuição é definitiva. Essa é a... Talvez a distinção maior é essa daí. A remoção, ela só ocorre no âmbito do mesmo ramo do Poder Judiciário, de acordo com aquele artigo da 11.416, né? Que disse ali que prefeitos de remoção consideram-se como o mesmo quadro todo o ramo da justiça, do trabalho, todo o ramo da justiça eleitoral, todo o ramo da justiça federal. Por conta desse aí. Então, ela só pode ocorrer no âmbito do mesmo. Ah, veio um servidor pedindo... Muitos deputados encaminham para a gente aqui pedidos, né? Para a gente fazer uma remoção de um servidor de um TRT para um TRF. Não, não pode. É uma vedação da própria lei. Então, a gente responde ao magistrado, ao deputado, que, olha, infelizmente, a lei não permite. A redistribuição, ela pode ocorrer no âmbito de todo o poder judiciário, mas não entre o judiciário e outros ramos do poder, outros poderes, né? Então, também é uma característica. Olha, eu não posso redistribuir, aí eu sou servidora do poder judiciário, eu não posso ser redistribuída para a Câmara Legislativa. Até porque tem como requisitos para a redistribuição a equivalência de remuneração, né? Então, tem essa. Equivalência de cargos, equivalência de remuneração, equivalência de atribuições, né? Está isso lá no artigo 37 da 812. A remoção, ela pode ser de ofício ou de pedido e a redistribuição sempre de ofício. Ah, o servidor veio me pedir para ser redistribuído para outro tribunal? Não pode o servidor pedir. A redistribuição, ela é de ofício. O artigo da 8.112, lá, ela fala lá da redistribuição, mas no sentido, assim, de, olha, de equalizar a força de trabalho, né? Mas, para, assim, a questão, assim, olha, vamos precisar, a gente está sem médico, né? Estou precisando de um médico no meu tribunal. Então, tem um tribunal que tem muitos médicos. Então, vamos trocar, eu tenho um cargo de tal especialidade, mas eu estou precisando de um cargo de médico, vamos trocar e tudo, né? Então, acho que mais nesse sentido, assim. Hoje, se utiliza muito, também, para resolver a vida do servidor mesmo, mas isso tem que ser iniciado pela administração. O servidor está há muito tempo removido, né? Removido acompanhando o cônjuge, né? Em Brasília tem muito disso. Está removido acompanhando o cônjuge. E aquele, o servidor fez a vida dele ali, aqui em Brasília, né? Já tem filhos na faculdade, né? O marido já está prestes a se aposentar, e aí ele quer ficar de vez aqui em Brasília, né? Para não ficar com o cargo dele preso lá no tribunal, o que os tribunais fazem? Mas, ah, vamos redistribuir essa pessoa, ela fica de vez aí, e você me manda um cargo que aí eu vou prover o cargo, né? Eu vou equalizar minha força de trabalho nesse sentido, assim. Ficou clara essa distinção entre remoção e redistribuição para os senhores? Agora, quando os senhores forem conversar lá com as adjeções de pessoas, já estão, né? Doutores nisso. A remoção e a sessão. A remoção, ela se assemelha muito a sessão. A única diferença que nós tínhamos antes era que a única, não, eram duas diferenças. É que a remoção, a sessão, tem que sempre ocupar um cargo em comissão ou função de confiança, né? A remoção não precisa disso. E a outra era que todo ano você tinha que ficar lá perguntando para o órgão se tinha interesse ou não, né? Tinha que ser consultado o órgão todo ano para ele dizer que, olha, eu tenho interesse em continuar o servidor cedido para cá. Essas eram as duas maiores diferenças. Agora, teve esse decreto que foi editado em 2017, o 9144, que acabou com essa coisa de ficar consultando todo ano. Então, não precisa consultar mais não todo ano. Está cedido, ele está cedido lá, ocupando uma função comissionada, ele pode ficar, pode ficar, né? Até o órgão pedir ele de volta, pode ser que o órgão peça ele de volta também. Mas eles não costumam ceder por um prazo determinado? Agora, com esse decreto, acabou o prazo. A última vez que ele cedeu na última vez por um ano... É, ele pode vir a consultar, né? Mas esse decreto diz que agora é por prazo indeterminado. Está nesse decreto agora. Mas pode consultar. Às vezes, até o próprio TST consulta. É que eles ainda não estão bem firmes nesse decreto aí. Como é mais recente e tudo, eles ainda estão receosos. Inclusive, acho que tem uma consulta tramitando no Conselho sobre esse decreto aí. Não estou lembrada qual era a questão mais específica, mas era sobre esse decreto. Se não me engano, é da sétima região a consulta que está tramitando. Então, remoção. Só entre órgãos da Justiça do Trabalho. Não precisa de ocupar a EFCE e CJ. A sessão pode ser entre toda a administração pública, federal, estadual, municipal. E tem que ser para ocupar o cargo de comissão e a função de confiança. Pode ser EFCE também? Pode ser EFCE também. Pode ter regulamentação interna do tribunal do senhor, doutor Fernando. Aqui no TST, tem uma regulamentação interna que fala que só para ocupar a EFCE 4 acima. Mas, como tem também nos tribunais regionais do trabalho, que tem varas lá do interior, que não tem servidor que se fixe ali, é difícil a gente manter a restrição para ocupar só a EFCEJ, porque aí você não vai ficar a vara sem servidor, sem ninguém. Então, eles utilizam muito as funções, até funções mais baixas, com servidores de municípios para ocupar ali, para estruturar a vara, que é mais do interior e tudo. Então, é isso que foi. Bom. Só para esclarecer aquela minha dúvida anterior, ainda que eu fiquei. Em tese, como a sessão pode ser entre qualquer ramo da administração pública federal, em tese, eu posso ter sessão e remoção entre TRTs? Porque a remoção é só entre órgãos da Justiça do Trabalho, mas eu posso ter uma sessão também? Pode também. Só pode ter sessão. E aí, o que vai ser o elemento distintivo nessa situação? Depois que a 11.416 entendeu que, para efeitos de remoção, é considerado toda a Justiça do Trabalho, não tem muito efeito prático, não. Entre os tribunais regionais do trabalho, está sendo por hábito fazer a remoção, até pela praticidade também. A remoção é muito mais prática, principalmente naquela época que tinha que consultar todo ano sobre a sessão. mas a sessão tem que ser preocupada. Rosa, quando estávamos na época juntas no interior do Estado, no Rio Grande do Sul, nós tivemos muita sessão de servidores municipais para auxiliar na Justiça, mas não para exercer nenhuma função de confiança. Não tem função de confiança? Isso lá, estou falando na década de 90, municípios cedendo servidores para a Justiça do Trabalho para trabalhar, enfim, trabalhar no balcão, etc., sem... Pode ser que tenha sido antes da 812, porque a partir da 812, está lá no artigo 93, que tem que ser para ocupar cargo e função comissionada. aí o tribunal deve ter se adequado a essa regulamentação. Quando se instalaram juntas no interior do Estado, os municípios colaboraram cedendo servidores. Tem muito disso nos tribunais, assim, a prefeitura colabora e cede, mas tem que ser para ocupar uma função comissionada. Naquela época, pode ser que a falta de regulamentação permitia isso. Agora, a partir da 8.112, tem que ser para isso. Quem cede continua pagando. Continua pagando. Ah, sim. Ah, continua pagando a remuneração. Sim. O tribunal continua pagando. É. Continua pagando, sim. Mas não exercendo função. É. Mas, pelo menos, uma função ele deveria estar recebido. Mas tem concessão com ônus para... Tem concessão com ônus para o destino. Essa sessão, a alteração na 11.416 foi a 12.744, salvo me engano. Ela disse que a sessão ela agora é com ônus para o órgão sessionário. Então, agora, os tribunais precisam ressarcir ao órgão sedente a remuneração do servidor. A remuneração e todos os encargos sociais. 12.744, salvo me engano, é essa lei que alterou. Depois da 12.744, teve essa obrigatoriedade. Nós até regulamentamos isso na Justiça do Trabalho. Eu tenho uma resolução do Conselho tratando disso. Agora, temos muitas resoluções. A minha cabecinha já não lembra todos os números. nessa época, que era bem, lá em 92, 93, era um favor do prefeito. Era uma troca de favores. Trabalhava na vara, mas continuava pagando salário, ficava vinculada à prefeitura, mas trabalhava na vara. Eu acho que era totalmente essa. Era meio que uma troca de favores. Eu acho que a lei foi mais nesse sentido para coibir essa coisa, porque a prefeitura cedendo, a Justiça do Trabalho está devendo um favor para ela. A gente precisa cuidar disso, porque, na verdade, acaba que os municípios são litigantes da Justiça do Trabalho. Então, nós... É, é. Mas os tribunais foram estruturados. Nós tivemos uma época boa em que conseguimos criar cargos para os tribunais e equipar mais os tribunais e tudo, para a gente precisar o mínimo possível desses servidores. Ainda precisamos, mas o mínimo possível. Pois não, doutora Alida? O problema maior, me parece, pelo menos lá na quinta região, são as varas de passagem, aquelas varas do interior que ficam a milhares de quilômetros de distância da sede do tribunal. São varas de passagem. Às vezes, chega um servidor lá, é nomeado, toma posse já com, a autorização de remoção para outra unidade dentro do próprio tribunal, imediatamente. Às vezes, ele não passa uma semana ou, então, passa aí um mês, dois meses, treinadinho, bonitinho, sai de lá. Sai de lá. Então, esses servidores que são cedidos por outros órgãos, principalmente de município, dali, da jurisdição, da unidade, eles são muito importantes porque, às vezes, às vezes, eles não têm a qualificação que a gente esperava que todos os nossos servidores que passam por um concurso de provas e títulos, mas, de qualquer sorte, eles servem muito para fixar o servidor naquelas unidades de varas de passagem. e eles existem muitos que são muito dedicados e atenciosos, experientes e têm muito interesse, não é? Muito dedicados em manter aquela condição financeira mais vantajosa para eles. Então, eles são muito... Bem-vindos. São muito bem-vindos e caros para a gente lá, principalmente em unidades do interior. É verdade, doutora Dalila. Eles são moradores daquele município, e eles têm o ânimo de permanecer ali prestando serviço ao tribunal, recebendo uma função comissionada, por menor que seja. O meu tribunal, até pela extensão também territorial, nós temos vários servidores cedidos de prefeituras, senão a vara também não funcionaria. Não funciona. Mas, para a remoção do interior para a capital, nós temos uma regulamentação, um concurso de remoção. Não é chegou e foi embora, não. Nós temos um concurso de remoção do interior para a capital. Sim. Na verdade, consta da regulamentação do Conselho, da resolução de remoção, que os tribunais, internamente, eles façam concurso de remoção interna. Porque são muitos querendo ir para a capital, mas poucas vagas na capital. Então, precisa fazer mesmo. é um processo mais democrático. O tribunal acabou resolvendo, principalmente no Rio Grande do Sul, que é a região da fronteira, tinha exatamente essas... O concurso público era regionalizado, vamos dizer. Ele só poderia, o servidor, fazer o concurso para a região da fronteira e só poderia pedir remoção depois de três anos, por exemplo. Daí, parece que isso acabou com o concurso de remoção, não podendo mais estabelecer isso em concurso público, no próprio concurso. Mas é uma regra interessante, quer dizer, no edital. Três anos não pode sair. Na verdade, tinha isso na regulamentação que não poderia ter alguma vedação no concurso público. Mas isso, o plenário deu uma decisão dizendo que pode sim, o tribunal pode estabelecer. no edital de concurso que ele tem que ficar lá um determinado período, uma permanência mínima. Salvo preocupar alguma função, cargo ou função. É, que é mais difícil de prover. Há um limite? Há um limite? Há um limite, sim, doutor Tênis. salvo engano, é 10% esse limite, salvo engano, é isso. Tem na regulamentação de cabeça também, minha cabeça não... Salvo engano, é isso. Mas eu confirmo para o senhor, tem sim uma limitação, assim como tem uma limitação para cedidos também. 20%, não é? É, mas aí é uma conta que tem que fazer entre o que entrou e o que saiu, essa regulamentação aí. Mas isso é uma regulamentação do CSJT, essa nossa regulamentação, mas ele observa isso. Pois é. Rosa, pois não, doutor. Deixa eu entender, desculpa, até desculpa se a pergunta for, mas deixa eu entender direitinho. Pois não, doutor. com relação a esse servidor, então, que vem cedido de uma prefeitura para atuar em uma vara, em uma unidade judiciária nossa. Então, ele continua recebendo os seus proventos pela prefeitura, pelo município lá, que o cedeu, pelo órgão cedente. Sim. E, vamos dizer, que eu dei uma gratificação para ele, de função, uma FC1. Sim. Vamos dizer que FC1 seja mil reais. Então, o tribunal vai entrar na folha do tribunal e vai receber esse FC1 do tribunal, vai receber o 13º, as férias. E tem um outro detalhe também que eu vim saber, que é a questão de todo mundo que atua dentro de uma vara. Por isso, nós não podemos dar estágios, inclusive voluntários. Se alguém chega lá, eu quero fazer um estágio, senta aí, trabalha, além de ter todos os problemas, mas porque essa pessoa tem que ter um seguro de vida. Sim. É uma condição, é isso? De estágio, é. Esse é para estagiário, o estagiário tem que ter o seguro. Não, mas e este servidor? Porque parece que todo mundo que não é do quadro tem que ter um seguro de vida dentro da unidade. Quer dizer, para esse servidor também que vem da prefeitura, também tem que ter, além de nós pagarmos a FC, 13º salário, eventualmente o inserirmos em algum programa nosso. por exemplo, o auxílio alimentação, o auxílio... Transporte. Transporte. Nós também temos que pagar um seguro de vida para esse é o custo, é isso? Doutor Cássio, eu tenho que confirmar essa informação. Eu, de cabeça, não sei dizer para o senhor se o seguro de vida procedido, a gente tem que pagar. Porque ele é segurado em INSS, ou do plano de previdência do órgão dele. Então, eu tenho que confirmar essa informação do seguro de vida. Eu fico devendo para o senhor essa. Está bom, obrigado. O vencimento fica pelo órgão de origem dele, só a gratificação que é paga pelo tribunal. Paga pelo tribunal. Mas nós ressarcemos ao órgão de origem. A ressarce. Porque, do jeito que foi dito, parecia que a gente só pagava o dinheiro. Não, nós ressarcemos. A gente paga tudo, que ressarce. Todas as vezes. E mais, a regulamentação do conselho possibilita nós pagarmos diretamente para o servidor. A regulamentação do conselho possibilita. O Rosa? É do tribunal. O tribunal tem que pagar todo o ônus. De todos os cedidos. Isso é remuneração, INSS, temos que pagar todos os encargos sociais dele. Ou a gente ressarce para o órgão de origem ou a gente paga diretamente aqui no nosso órgão. Está na folha de pagamento, como for. Doutora Rosa? Pois não. Quem foi? Sim, sim. Agora, com essa... Desde 2016, para a gente trazer para os nossos órgãos um servidor cedido ou é para repor um que já estava lá conosco ou nós precisamos ver se tem orçamento para isso. Ele se assemelha ao provimento de cargos. Doutora Rosa? Pois não. Pronto. O primeiro ponto era justamente esse, porque do jeito que o colega Cassius falou, ficou dando a impressão que só pagava o FC. Eu sei que não é assim. Quem dera, se fosse. Quem dera. Mas é justamente um dia desse eu fui procurado por um servidor da Justiça Estadual que é cedido pelo governo do Estado. E aí ele disse que tinha interesse de trabalhar na minha gestão que em tese será em janeiro. Em tese. E eu disse olha, a gente não pode pela questão de custo. Porque a gente tem que pagar o seu salário. Uma parece direta. Um prefeito um dia desse o ex-prefeito me pediu a gente vai pagar. Eu encontrei no mesmo dia com o prefeito atual e disse não, ele ganha 11 mil por mês de centavo, esqueça. Pois bem. Mas esse aí disse que conseguiria porque lá no Tribunal de Justiça quem paga é o governo do Estado. Então, se por acaso em face de algum tipo de relacionamento a gente conseguir que o governo do Estado ou uma prefeitura arque com o ONU o que é muito difícil mas na hipótese conseguir que ele arque com o ONU continue pagando do salário existe algum óbice em relação a esse servidor não obstante a PEC ele trabalhar na Justiça? Pois, doutor eu sou muito legalista né? Eu acho que assim o Conselho ele não se manifestou sobre essa situação específica né? O que nós temos é que olha não pode ter aumento de despesa agora assim o Tribunal precisa avaliar aí a conveniência e oportunidade de se trazer um servidor para o seu órgão né? Sendo cocheado por um por um outro órgão aí né? Quais são essas intenções Quem teste não tem problema não tem ONU Pois é eu realmente não não é Rosa Pois não eu vou aqui fazer uma revelação inclusive do meu Tribunal Opa Eu vou até tampar o ouvido Não, mas a coisa coisa é pública porque nós tivemos o problema de fazer uma um tipo desse de de sessão de militares para a questão de segurança principalmente nas varas do trabalho do interior que o Mato Grosso do Sul tem uma situação muito peculiar nós temos varas que atuam em situações de risco como fronteiras com a Bolívia fronteiras com o Paraguai realmente essas situações de risco e o Tribunal fez essa requisição de alguns militares inclusive para dar essa 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 segurança e não fez essa reposição da remuneração recentemente agora isso foi o mês passado uma auditoria aqui do próprio SES do Conselho foi lá e disse que o contrato está ilegal justamente porque não deu essa contrapartida então é exatamente isso então por essa resolução acho que estou respondendo a questão não pode ser sem essa contrapartida pois é nós tivemos casos eu tenho uma pergunta pois não doutora pois não pastora da oitava região são duas questões você falou que o seccionário ele tem que reembolsar a parte do vencimento imagina um servidor do município veio para uma vara da justiça do trabalho esse reembolso é também na rubrica pessoal poderia ser uma outra rubrica essa é a primeira pergunta como é feito o reembolso para o município desse vencimento em que tipo de rubrica é é a primeira coisa a segunda 8.112 vou acender de novo aqui o artigo 93 da 8.112 em um dos incisos ele fala que é o seccionário quando for sessão aqui parágrafo 1º da 93 do artigo 93 na hipótese do inciso 1 que é justamente a sessão deixa eu ver aqui é para o exercício de carga em comissão ou função de confiança na hipótese do inciso 1 aí vem o parágrafo 1º parágrafo 1º sendo a sessão para órgãos ou entidade dos estados distrito federal ou dos municípios o ônus da remuneração será do órgão da entidade sessionária mantido o ônus para o sedente nos demais casos e nós somos união será que nós também assumiríamos com o sessionário porque não é o que está dizendo a lei então são essas duas perguntas por favor olha só essa questão do ônus seria assim entre órgãos da união então pode o ônus pode ficar para o sessionário e para o sedente porque o orçamento é o orçamento da união não tem problema agora entre entes diferentes aí a união tem que ressarcir o sessionário o sedente seria isso porque o orçamento da união é aquilo da justiça do trabalho é do ministério do planejamento é o orçamento da união é mais nesse sentido mas o decreto esse decreto que regulamentou ele especifica mais detalha mais esse dispositivo da 8.112 doutora pois é a Cátia seria mais habilitada para dizer qual a rubrica que encaixa mas me parece que é pessoal tem a resolução do conselho eu posso localizar aqui a resolução eu não lembro se fala da rubrica não mas me parece que é pessoal essa me parece pelas discussões que foram travadas no âmbito das comissões de orçamento lá da minha região me parece que essa remuneração dos requisitados dos cedidos que a gente popularmente chama de requisitados muitas vezes dos cedidos ela não sai da rubrica de pessoal não ela sai da rubrica de custeio porque inclusive foi uma das oportunidades das possibilidades de corte que foram visualizadas foi justamente a devolução dos cedidos então se ele fosse da rubrica de pessoal a gente não poderia mexer então não faria diferença nenhuma então eu acho inclusive isso eu não tenho certeza absoluta mas quase que não há uma restituição do valor ao órgão de origem o que há é que o órgão sessionário ele ele assume a remuneração e faz o pagamento direto ao servidor não ele tem opção ele pode fazer as duas coisas doutor para a PM em Goiás eu tenho certeza a gente não tem a gente não tem servidor militar cedido porque o que tem a gente tem uma opção do servidor receber o salário da origem e só um percentual da função ou receber a função cheia o meu ele só recebe a função a remuneração dele ele recebe da PM vamos tentar o meu tribunal faz o pagamento mas é porque tem essa opção a resolução 143 do conselho que fala sobre esses critérios para o reembolso da remoção viu doutora pastora é resolução 143 do conselho esse é SJT eu estava tentando abrir aqui a resolução mas então tem a opção de fazer diretamente pagar diretamente e ressarcir né então na verdade a gente tem que arcar sim nós tivemos já caso eu falei para os senhores que como eu estou há 10 anos no conselho então eu já sei a peculiaridade de cada um tivemos casos de tribunal regional do trabalho que tinha os cedidos né e repassava o recurso para a prefeitura e a prefeitura não recolhia o imposto de renda recolhia o INSS aí a fiscalização auditou o tribunal foi responsabilizado subsidiariamente então nós tivemos então a gente tem que ter muito cuidado e pela pela a lei nós somos obrigados a fiscalizar né ainda tem se for seletista ainda tem fundo de garantia bom eu não vou trazer aqui a a resolução não porque senão a gente não consegue esgotar o tema né aqui eu quis trazer um pouquinho quais são as gratificações que foram criadas pela 11.416 nós tivemos algumas inovações na 11.416 que criaram algumas vantagens para os servidores né então nós tivemos a gratificação de atividade externa que ela é devida ao oficial de justiça né pela atividade externa né na época a discussão que se teve dessa época é que cada não tinha uniformidade de função comissionada para o oficial de justiça né tinha aí tribunal que dava o FC 5 outros dava o FC 4 outros dava o CJ né então não tinha uniformidade então foi criada essa gratificação para acabar com aquela função comissionada que se era dada era esse o propósito então ela é devida aos ocupantes do cargo de oficial de justiça ela é incompatível com a CJFC o servidor que é oficial de justiça se ele está recebendo CJFC ele não pode receber a gratificação a GAI ela incide na contribuição previdenciária e integra a remuneração contributiva né então ele leva para a aposentadoria ele contribui né e leva para a aposentadoria essa gratificação né em linhas gerais a GAI é mais ou menos isso que nós temos aí dessa gratificação que foi criada pela 11.416 né para os oficiais de justiça a oficial de justiça ad hoc ele tem direito não o ad hoc não tem direito a essa gratificação gente porque ela é para o servidor ocupante do cargo oficial de justiça avaliador federal né não é para o ad hoc não infelizmente tá outra gratificação que foi criada pela lei 11.416 foi a gratificação de atividade de segurança para os agentes de segurança ela é devida também aos agentes de segurança que estejam no desempenho de suas atribuições então o agente de segurança que ele está lá dentro da vara lá fazendo processo ele é formado em direito está lá na vara fazendo processo ele não tem direito a receber a GAAS ela também é incompatível com a FC e a CJ ela se condiciona a aprovação em concurso de reciclagem anual né então todo ano o tribunal oferece esse curso de reciclagem para o oficial de justiça para o agente de segurança com o teste de condicionamento físico né com aulas práticas né aulas de segurança né e coisa e tal então ele tem que ser aprovado nesse teste para esse curso para ele continuar recebendo a GAAS se ele não for aprovado antes de de fazer o teste de condicionamento físico ele tem que fazer exame médico se o exame médico detectou que ele tem algum impedimento de fazer os testes é a área médica vai passar para ele algum é alguma orientação para ele se condicionar e no próximo ele terá que fazer o teste aí e se for reprovado né ele vai deixar de perceber a GAAS até ele vir a fazer de novo o curso e for aprovado né incite contribuição previdenciária mas não compõe a remuneração contributiva né então assim ele paga o INSS mas ele não leva para a aposentadoria só pela média que ele leva né essa questão está subjúdice lá no Supremo né que é aquela questão lá de olha a a a previdência ela tem o caráter solidário ou ela é contributiva né você contribui para o que você vai levar então está essa questão lá no Supremo né então estamos aguardando aí por enquanto né ele só leva se aposentar pela média né se não for ele não leva ao contrário do oficial de justiça que ele leva sim mas é porque não é condicionada também a gratificação a GAI né ficou claro esse alguém tem dúvida dessa questão não capacitação né o foco nosso maior era a capacitação em primeiro lugar a a 11416 que é o nosso plano de cargos e salários né nosso plano de carreira criou o adicional de qualificação que é um incentivo para os servidores né do poder judiciário se capacitarem é ele concedeu um percentualzinho aí é pequeno não é grande né para alguns desses cursos aí né para alguns não para esses cursos um percentual que varia né de acordo com o concurso o doutorado é 10% 10 ou 12 mestrado é 10 doutorado acho que é 12% sobre o vencimento básico né o vencimento básico já é mais baixinho né e o mestrado é 10 a especialização é 7,5 a graduação para o técnico judiciário é 5% né a ações de capacitação é 1% a cada conjunto de 120 horas de capacitação e ela perde a validade a cada 4 anos então isso é para ele para o servidor estar sempre reciclando né e chega ao máximo a 3% né então não sei ele pode fazer aí mais de 360 horas que ele vai receber só 3% de aí sobre o vencimento de capacitação tá nós temos também gente algumas capacitações que são obrigatórias por lei né que os servidores eles têm que estar se reciclando né ao longo da sua vida profissional a nós temos aí a capacitação para os servidores ocupantes de cargos ou funções de natureza gerencial né o que é cargo ou função de natureza gerencial são aqueles cargos que têm poder de decisão e vínculo de subordinação segundo a lei né aqueles gestores né que têm servidores subordinados a eles né que têm um certo um certo poder de decisão de tomar decisões no seu né na sua área de atuação e tudo esses a lei diz que eles têm que fazer curso de desenvolvimento gerencial com carga horária mínima de 30 horas a cada dois anos né a nossa pretensão né dos tribunais superiores quando o regulamentou era olha a medida que o tempo for passando a gente aumentar essas horas aí de capacitação mas hoje em dia é tão corrido né o servidor se ausentar para fazer curso por 30 horas já é uma dificuldade tão grande então ficou assim né e principalmente os gestores né que a gente tá lá no dia a dia uma ausência uma horinha que você sai depois tá com a carga lá o trabalho né ficou acumulado e tudo tem também a capacitação para efeito de promoção os servidores em desenvolvimento na carreira a carreira né a estrutura remuneratória ela começa lá no 1 e vai até o 13 né então ele vai galgando ali e a cada período de 5 anos ele é promovido ele tem uma promoçãozinha ali né na carreira dele dentro da carreira dele então para essa promoção ele precisa ter feito 80 horas de capacitação prefeito dessa promoção e dos agentes de segurança que eu falei para os senhores né eles tem que fazer esse curso de reciclagem anual com teste de condicionamento físico e ações de capacitação com carga horária mínima de 30 horas né o teste de condicionamento não está nessa carga de 30 horas e as ações que ele será capacitado é serviço de inteligência segurança de dignitários patrimonial da informação de pessoas e direção defensiva que são é o mínimo exigido pelo CSJT né para capacitação dele e é condição para continuar a receber a GAS Rosa pois não Manzi eu sou coordenador de comissão de segurança o problema é que essa condição de ser aprovado principalmente no teste de condicionamento físico para recebimento da GAS ela cria um problema enorme para a gente porque os nossos agentes de segurança estão envelhecendo alguns tem por exemplo uma lesão no ombro ou alguma coisa que impede fazer uma barra por exemplo podem exercer uma atividade de segurança coordenando por exemplo fiscalizando monitores fazendo ronda etc mas se ele parar de receber a GAS o que nós vamos fazer vamos ter que fazer desvio de função porque qualquer atividade de segurança né precisa então ele vai ser então é é isso essa vinculação da GAS né a isso daí assim como a do oficial de justiça eu acho muito estranho essa história do oficial de justiça ganhar uma gratificação de atividade externa por ser oficial de justiça porque o oficial de justiça o cargo dele já pressupõe que a atividade seja externa e a mesma coisa o agente de segurança a atividade dele já pressupõe que seja de segurança então causa um problema que ou você desvia ele de função ou então ele vai estar exercendo atividade de segurança e sem receber a GAS porque não passou numa prova física por exemplo é o teste de condicionamento a gente colocou até assim é ele não é um teste muito elevado de nível muito elevado né colocou um básicozinho mas mesmo assim tem essas questões aí que a área médica ela pode atestar né e de repente até propor aí uma assim fazer uma proposta né do servidor ele tratar e coisa e tal e a área médica pode atuar aí doutor já nesse sentido para não deixar também o servidor sem receber sendo que o servidor tem uma lesão aí tudo né eu tenho que tentar uma readaptação alguma coisa nesse sentido são os tribunais regionais do trabalho quais são a minha questão eu faço então dentro do orçamento dentro do orçamento da escola nós já fazemos capacitação para magistrado capacitação para servidores digo isso digo isso que eu fui diretor da escola 2015 2016 mas se a gente pedir por exemplo um telão para fazer capacitação para servidores não dá porque diz que a obrigação é capacitação só de magistrado e eu particularmente eu acho que ninguém melhor do que a escola judicial para oferecer essa capacitação para os servidores porque está equipada para isso tem instalações para isso tem sala de treinamento para isso então eu acho que ninguém melhor do que a própria escola judicial mas a Enamate pelo menos a política não é nesse sentido não na realidade a Enamate ela ela diz assim ela Enamate só cuida de capacitação de magistrados as escolas judiciais dos tribunais regionais salvo e ganho dois tribunais regionais do trabalho somente não cuidam tem a área de capacitação fora da escola judicial os demais todos estão na escola judicial e menor ou maior abrangência tem tribunal que só capacita servidores na área judiciária e tem outros que capacitam em tudo ficou a área eu acho que é uma otimização de recursos realmente que fica aí mas aí nós ficamos com esse descompasso a capacitação de servidores quem cuida é o CSJT e a capacitação de magistrados é a Enamate aí a gente quem orienta é o CSJT e a de servidores é a Enamate Rosa é de servidores é o contrário eu queria já antecipar aqui a você e aos colegas desculpa aqui se vou fazer um pouco o papel do advogado do Cramunhão aqui né com relação a essa carreira do do segurança nosso que eu assisti no nosso regional a evolução nos últimos anos que vimos nessa carreira e que me chamou muita atenção nós tínhamos inúmeros servidores em princípio nessa carreira lotado em gabinetes em atividade fim e trabalhando em áreas e com muito muita competência com muita capacidade alguns eram analistas em gabinetes aí veio veio a história de um treino de que eles teriam que treinar porque a função de motorista inclusive nossos motoristas seria exclusiva deles em princípio aí foram fazer treinamento de segurança a partir depois do treinamento de segurança veio essa gratificação ela veio junto eu não me lembro mais não sei precisar me perdoe os equívocos históricos aqui né e passaram a receber essa gratificação e aí ninguém mais quis nenhuma atividade fim todo mundo foi trabalhar de pretinho bonitinho na porta do tribunal era tudo o que eles sempre queriam fazer era isso na função de confiança e agora querem adicional de parte que já recebem adicional de periculosidade né e mais querem se aposentar com muito menos tempo que afinal recebem adicional de periculosidade né e são salários altíssimos são perdão são vencimentos gordos nos nossos tribunais aí é que eu pergunto eu acho que esse pessoal por exemplo bem treinado assim segurança com arma nova teve um tribunal comprou duzentas e tantas armas aqui para segurança publicou na página do tribunal e quase sofre um assalto por causa disso mesmo se isso aquela mulher senhora se for no rio vai sofrer da comunicação estava explicando sobre isso tem que tomar cuidado com certas notícias né isso foi publicado na página do tribunal imagine se uns quadrilheiros resolvem fazer um um checklist local né então tem que tomar então esse pessoal a situação deles é essa eles não são baratos não esse pessoal não custa barato para os tribunais e numa perspectiva e acho que se treinados desse jeito armados desse jeito o Brasil está precisando de gente desse nível federal é lá no presídio de urso branco é nesses cantos aí certo nós temos uma segurança relativa não temos apoio da PM etc não vejo a gente precisa portanto sob meu ponto de vista nossa necessidade não chega tanto e sob essa perspectiva da emenda constitucional nova aí de termos que reduzir despesas e sem ter que direcionar isso não seria o caso de se considerar sinceramente rever essa situação essa não seria uma carreira que poderia ser repensada e desonerada da nossa folha não só para dar um esclarecimento o senhor é de Minas Gerais né não não ele é de Goiás nós somos do mesmo tribunal os colegas lá só um esclarecimento com relação a isso Eugênia que na verdade é todo esse aparato essa implementação ela é em cumprimento a resoluções do CNJ que determinam tudo isso aí que você narrou que foi feito no nosso tribunal foi feito em todos os tribunais são resoluções do CNJ e a resolução do CSJT que é considerada uma das melhores resoluções na área de segurança é a resolução do CSJT que estabelece tudo isso foi feito pela minha área parabéns porque é uma resolução realmente muito boa muito valorizada nisso daí então isso daí tudo vem em cumprimento a essas resoluções sem prejuízo de eventualmente como você disse é um posicionamento seu no sentido de se pensar se é o caso de se manter essa estrutura ainda lembrando que os dados do CNJ apontam que o maior aquela ideia romântica que nós tínhamos que a justiça do trabalho não tem problema de segurança ela é uma balela porque hoje os dados do CNJ apontam porque os maiores índices de juízes ameaçados de violência a membros do judiciário servidores e magistrados ocorrem nas varas de família e nas varas do trabalho então é isso é uma questão hoje muito relevante e a par disso tudo aquela situação anterior que eu concordo com você realmente nós temos servidores que são da área de segurança e que estavam atuando na área fim com muita eficiência ainda temos um ou outro mas é um desvio de função na verdade voltar aquilo lá é que não é possível a gente pode até rever e deixar esse quadro tão como um quadro em extinção mas retornar esse pessoal para trabalhar na área fim seria ilegal eu sei que obviamente e os nossos eu falo que quem praticamente implantou na época do Aldon do presidente Aldon eu era o presidente da comissão de segurança então foi uma implantação difícil com muito treinamento tirar eles do desvio de função foi muito difícil porque eles eram necessários nos gabinetes nas varas e atualmente hoje eles não recebem adicional de periculosidade pois é não recebem mas quase receberam no meu tribunal mesmo se não me engano isso foi a votação e foi por um triz certo? o seu tribunal é o mesmo meu não é se não me engano a mesma vez examinamos essa questão mas o que me chama a atenção hoje tudo bem explicado tudo certinho CNJ com resolução CSJT carreira carreira isolada igual do oficial de justiça né? quadro isolado carreira isolada não tem não é isolado não não é isolado não aí todos fazem parte da mesma carreira teve aí um pedido né? um pleito aí dos oficiais de justiça mas isso não não o fato é o fato é que segurança eu noto eu noto né? se olharmos inclusive a despesa dos tribunais vamos ver que hoje é uma despesa de pessoal considerável certo? tudo muito bonitinho tudo certinho todo mundo de preto inclusive nota até vai aqui minhas 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 eles não querem pôr o pé do lado de fora do tribunal eles ficam da porta para dentro né? tudo bonitinho certinho no ar condicionado do lado de fora não querem nem sair certo? eu posso terminar? por favor eu gostaria de terminar meu ponto de vista então considerado aqui considerado aqui que nós temos uma emenda constitucional que vai nos cada vez mais comprimindo né? em relação a despesa inclusive de pessoal essa é uma carreira que eu acho que talvez pudéssemos considerar em alguma em mandar esse pessoal trabalhar em urso branco eles estão bem treinados para isso está faltando segurança é lá eu vejo aqui eu vejo hoje daquele tempo para hoje o que eu vejo hoje que esse quadro de segurança está tudo muito bonito mas tudo muito burocrático eles ficam ali e não ganham pouco não é uma atividade que cuja remuneração sei lá me parece que está muito além do que se vê aí na prática certo? e o resultado da atividade deles não olha não são estes seguranças que vão impedir alguém de praticar qualquer atentado contra juízo me perdoe mas é a minha opinião doutor a gente assim na verdade com a criação da gratificação o que se buscou foi profissionalizar esse segurança porque tinha também um desvio muito grande de função faz o concurso para a gente segurança e aí passam a trabalhar e outra unidade acaba que a área de segurança do tribunal fica desfalcada então foi essa a intenção da função da gratificação trazer os seguranças de volta para a atividade deles e profissionalizar esses seguranças então esse treinamento aí a gente entra com essa parte inclusive do teste de condicionamento porque é um segurança que não consegue correr daqui até ali não resolve para o tribunal e está portando uma arma de fogo então a gente ter esse cuidado todo com tudo isso é ter pessoas profissionais que abrem que possam atuar numa necessidade não tem mas pode ser que tenha esse precisar do segurança a gente precisa agora o que temos que ver é o quantitativo quantos a gente precisa quanto o meu tribunal precisa de repente a gente pode à medida que for vagando o cargo transformar para cargo de outra especialidade que seja mais necessário isso está no âmbito da discricionariedade do tribunal realmente era isso que eu ia falar e repisar novamente eu acho que o Conselho Superior da Ux Trabalho deveria olhar assim com mais carinho para essas áreas de risco por isso que nós cometemos a administração atual cometeu talvez esse equívoco de fazer esse convênio com o Estado do PM mas visando a segurança dos juízes de fronteira eu acho que o CJT deveria se preocupar muito com isso a nossa região é uma região muito perigosa eu cito o exemplo de Ponta Porã o que divide o Brasil do Paraguai é uma avenida metade da avenida é Brasil a outra metade é Paraguai e lá tem um ditado que diz o seguinte quando você mata um no Brasil você joga para o outro lado da avenida porque a responsabilidade fica da polícia do Paraguai quando você mata no Paraguai você joga para o lado do Brasil porque diz que a responsabilidade passa a ser do judiciário do Brasil então eu acho que essa remanejamento de carro porque é muito difícil hoje é praticamente impossível você tirar um segurança da capital e mandar para Ponta Porã mas que deveria haver essa preocupação sim porque são realmente regiões muito risco não só o Paraguai como a região da Bolívia Rosa eu tenho uma pergunta a formular tem a ver com capacidade obrigatória mas não com esse assunto polêmico relacionado a gás não a pergunta cerca de um mês atrás eu como corredora fiz uma demanda e o diretor da SGP eu pedi que fosse conversar comigo para verificar porque a resistência e aí ele foi me falar sobre o orçamento a limitação o orçamento da coordenadoria de desenvolvimento de pessoas que é o órgão do nosso tribunal que cuida de capacitação de servidores já que há uma distinção também lá no nosso tribunal um dos tribunais que tem que separar exatamente com o que eu não concordo mas não quero essa polêmica não e aí ele veio me argumentar para justificar a dificuldade de atender a minha demanda daquela capacitação específica com o fato de que o tribunal todos os tribunais do país tem que obrigatoriamente capacitar em 120 horas aulas anualmente 5% de todo o seu quadro tanto do capital como do interior em curso de libras uma resolução ou do CNJ ou do CSJT isso é verdade? E segundo ele isso para o nosso tribunal o impacto anual vai ser ou está sendo de mais de 200 mil reais ano como o CSJT vai tratar isso e não estou aqui afastando a nessa cidade a importância da gente tratar desse assunto tão caro tão sensível para nós que enxergamos que temos problemas que somos que não temos nenhuma limitação mas como o CSJT vai tratar tendo em vista toda a dificuldade orçamentária que a gente vai começar a enfrentar já estamos enfrentando Doutora Danilo essa regulamentação do CNJ que foi replicado no CSJT Desculpe Fernando Fernando argumentou ele tem toda a razão mas isso aí tem a ver com capacitação obrigatória entendeu Rosa? Só por isso Apareceu? Quero saber se efetivamente a pergunta é a capacitação obrigatória mesmo? A gente? Existe mesmo essa capacitação obrigatória Rosa? Bem da verdade esqueça essa questão de orçamentária que não tem nada a ver com você Existe sim essa é uma regulamentação do CNJ reproduzida pelo CSJT mas a capacitação ela tem umas horas que pode ser feita a distância também pode ser feito convênios com as entidades que prestam esse serviço e tudo não necessariamente precisa ter essa capacitação paga isso está dentro do tribunal isso pode ser pode ser feito por servidores da justiça do trabalho que tem essas habilidades eu sei que na primeira região tem uma moça muito boa isso pode ser por pronto já sei onde é que eu vou correr atrás eu tive a impressão certa eu tenho que eu ainda tenho alguns slides para passar e aí só tenho 20 minutos eu vou abrir mão aqui da pergunta mas tinha a ver com a capacitação a resolução 174 que trata da capacitação para servidores atuarem como mediadores e conciliadores no SEJUSC nós estamos com uma dúvida então eu vou deixar depois eu quero a resposta não agora que tem a ver com a com a capacitação de oficiais de justiça que estão procurando a escola judicial porque a resolução fala em servidores da justiça do trabalho e a senhora fez uma referência agora que faz parte eles fazem parte do quadro não é uma questão bem específica se eles poderiam a dúvida é essa eles tendo a capacitação de acordo com a resolução que fala em servidor público fala em servidores da justiça do trabalho atuarem como mediação a escola judicial está formando e alguns se inscreveram no curso e querem atuar então houve a dúvida eles capacitando através da escola para serem mediadores e conciliadores sendo oficiais de justiça poderiam atuar? Doutor eu tenho que confirmar mas eu acredito que sim eu teria que confirmar se é desvio ou não porque é eu tenho que confirmar mas eu acredito que sim é fica e Rosa aí para frente vai trabalhar a da GECJ em algum momento a GECJ a gratificação de exercício com o ativo de jurisdição não doutor eu não tratei da GECJ não sabe por que? é que o foco nosso era servidor né mas eu eu posso tirar alguma dúvida de algumas coisas eu tenho uma pequena dúvida aqui no artigo porque quem regulamentou foi o CSJT né por força da lei e aí diz aqui no artigo 9 diz o seguinte a gratificação por exercício cumulativo não será computado no cálculo da remuneração das férias será computado para o cálculo da gratificação natalina integra a base de cálculo do imposto de renda e vem para a segunda mediante a opção do magistrado a GECJ poderá integrar a base de cálculo para a contribuição destinada dois pontos um ao plano de seguridade social e ao FUNPRESP JUT sim o questionamento é o seguinte isso é levado para a aposentadoria caso o magistrado faça a opção se ele contribuir sim se ele contribuir sim pela média é isso mas já tem algum parecer alguém já consultou o CSJT sobre isso não não tem mas se ele aposentar pela média é a média das 80 maiores contribuições aí ele varia agora no caso para a FUNPRESP os colegas têm feito lá para a FUNPRESP entraria como mais um item para ele complementar a aposentadoria dele não entendendo agora para a previdência social é só pela média é porque lá no tribunal a ideia que passava que isso aqui era facultativo que não ia servir para nada mas está me dando uma outra visão se for pela média sim mas veja bem só pela média se ele for aposentar lá integral com paridade e tudo não é o subsídio do magistrado pela média que é a média a média das 80 de 80% maiores contribuições se ele fosse se aposentar pela média eu não tenho o tempo para aposentar integral aí é 80 tem aquelas as regras da aposentadoria em alguns casos agora para a comprespe ele vai ter esse complemento aí senhora também é importante mesmo bom vou dar continuidade pode ser bom no momento de recursos escassos que nós também estamos aí com os servidores cada vez mais escassos nosso quadro de pessoal cada vez mais enxuto nós temos algumas ações para tentar otimizar os nossos recursos uma delas é o PJE que nós já já temos há mais tempo que é a informatização do processo judicial eletrônico que isso vai vai assim otimizar aqueles recursos todos daqueles servidores lá da ponta que cadastrava digitava não sei o que hoje em dia isso está bem otimizado já vem há um certo tempo o sistema de gestão orçamentária que ele está sendo apadrinhado pela vigésima região a vigésima região que está à frente desse sistema de gestão orçamentária que também é nacionalizado ele é o mesmo sistema para toda justiça do trabalho concentra toda a gestão orçamentária nesse sistema coordenado pelo o conselho pelo TST e pelo conselho pelo TRT da vigésima região e o sistema de gestão de pessoas que está sendo desenvolvido e implantado nos tribunais regionais do trabalho eu vou falar um pouquinho mais do sistema de gestão de pessoas que é o sistema nosso da gestão de pessoas ele advém de um acordo de cooperação técnica com o TSE que cedeu para a gente o sistema que eles tinham lá um sistema mais antigo e coisa e tal cedeu a segunda região o doutor Wilson não está aqui mas a segunda região é o padrinho desse sistema e a partir daí nós estamos customizando o sistema e no final em 2020 que é a nossa expectativa nós estaremos todos os subsistemas de gestão de pessoas utilizados por todos os tribunais do trabalho inclusive pelo TST e o CSJT por sua vez vai conseguir gerar os relatórios aqui conosco 10 minutos que eu tenho nós vamos poder aqui gerar os relatórios eu não vou precisar ficar pedindo para os tribunais regionais do trabalho quantos oficiais de justiça vocês têm quantos agentes de segurança vocês têm eu aqui consigo gerenciar tudo isso essa é a nossa expectativa em 2020 se Deus quiser e outra coisa o que que isso aí otimiza o recurso olha hoje cada tribunal regional do trabalho tem um sistema então você precisa de TI para dar manutenção naquele sistema então você tem que ter eu tenho um sistema de orçamento um sistema de gestão de pessoas um sistema de licitações e contratos um sistema de almoxarifado isso de administrativo né mais um sistema lá de processo administrativo eletrônico né e você precisa de tecnologia da informação para cada para dar suporte em cada um desses para dar manutenção em cada um desses a nacionalização ela vem como olha quem é que vai cuidar desse sistema é a vigésima região então o suporte é a vigésima região os outros estão desonerados somente com as atribuições internas né do seu lá do seu ambiente lá né a gestão de pessoas é o TRT da segunda região né então cada que vai dar a manutenção necessária e tudo então isso otimiza o recurso né vocês podem concentrar esforços em outras demandas que os tribunais tenham né então esse é um 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 fator que vem a melhorar os nossos recursos outro fator também é o centro de educação corporativa da justiça do trabalho até que enfim nós temos um um centro de capacitação de servidores da justiça do trabalho né foi criado no ano passado no final do ano passado resolução 200 do conselho que está lá na minha área lá o seduc então qual que é o objetivo dele é planejar e coordenar planejar coordenar e promover em conjunto com os tribunais regionais do trabalho ações de capacitação e formação de servidores da justiça do trabalho de primeiro e segundo graus seria um enamate pequenininha né bem pequenininha ainda vamos crescer se Deus quiser né ele não vai substituir a atuação dos tribunais regionais do trabalho em capacitação né os tribunais vão continuar capacitando nas suas especificidades o conselho vai atuar em questões comuns de capacitação né nós fizemos um plano de capacitação para este ano foi o primeiro ano ainda estamos começando né mais voltado para uma atuação da interna do conselho necessidades internas das áreas né que vai otimizar o trabalho das áreas do conselho na área orçamentária na área de gestão estratégica né a gente prioriza capacitação à distância porque sabemos que trazer os servidores da justiça do trabalho para cá é oneroso né então nós estamos priorizando as ações à distância e ele está direcionado né para o desenvolvimento de capacitações como os dos tribunais e auxílio aos tribunais regionais nós temos ações por exemplo o sistema de gestão de pessoas né está sendo desenvolvido e implantado nos tribunais regionais do trabalho precisam ser capacitados ao invés do tribunal capacitar a gente capacita aqui o conselho oferece ação de capacitação para todos os 24 tribunais 25 contestei né então é esse o objetivo do centro de educação corporativa da justiça do trabalho e esperamos que né esse é o primeiro ano de atuação mas adiante a gente cresça mais e a gente possa oferecer aí né auxiliar os tribunais aí nessas capacitações aí ser quem sabe quase com a Enamate né um dia nós vamos chegar lá se Deus quiser né doutor Giovanni gestão por competências no momento em que nós temos né cada vez menos servidores fazendo cada vez mais a gestão por competências vem como uma estratégia aí de desenvolvimento de competências dos servidores o que que é a gestão por competências é ter as pessoas com as competências no lugar certo olha a gestão de pessoas do conselho eu primeira coisa que eu preciso saber quais são as competências necessárias para a coordenadora de gestão de pessoas do conselho eu preciso saber antes de trazer uma pessoa para esse lugarzinho aqui não é gente aí eu tendo mapeado aquelas competências eu vou atrás de uma pessoa com esse perfil ou então se já tem uma pessoa ali a Rosa está ali ocupando este posto de trabalho eu vou ver se ela tem aquelas competências se ela não tiver eu vou capacitar ela para aquelas competências para que ela adquira aquelas competências então é isso basicamente a gestão por competências é esse o foco da gestão por competências é ter pessoas capacitadas para fazer o que aquele posto de trabalho exige e para isso nós temos vários subsistemas eu tenho a seleção por competências eu tenho a locação por competências eu vou o desenvolvimento por competências a capacitação por competências isso otimiza o recurso na medida em que eu vou capacitar naquela deficiência dele aí eu ofereço um curso o tribunal oferece um curso de engajamento de servidores mas vou oferecer para todo mundo não vou oferecer para os gestores que precisam daquele de engajar os seus colaboradores e onde eu vou descobrir isso vou descobrir isso na avaliação de competências eu fiz a avaliação de competências da Rosa e vejo que ela está com um gap a lacuna nessa competência de engajar servidores eu vou faço o que capacito ela para ela aprender a técnica de engajamento para trazer os servidores para si é esse o objetivo principal da gestão por competências dimensionamento da força de trabalho em um contexto em que todos os órgãos públicos estão sendo submetidos a restrições orçamentárias o dimensionamento da força de trabalho é uma ferramenta fundamental para se fazer afirmações concretas sobre a quantidade de servidores necessários o que isso significa? a gente precisa saber quantos servidores são necessários para aquela área de atuação hoje em dia teve um levantamento do TCU em que mostrou que praticamente tribunal nenhum tem esse dimensionamento da força de trabalho ninguém tem esse planejamento não é só a justiça do trabalho não todos os órgãos públicos de uma maneira geral não tem o que ele faz o dimensionamento ele identifica o quantitativo de pessoal necessário para atender as demandas dos órgãos da justiça do trabalho ele vai dimensionar aí ele vai ver o processo de trabalho que precisa ser feito e vai dizer quantos servidores eu preciso aí esse é um trabalho é uma técnica existem várias técnicas para se fazer isso mas a gente precisa fazer esse dimensionamento esse quantitativo necessário de servidores hoje nós temos duas resoluções que tratam mais ou menos disso que é a resolução 63 do SESJT e a 219 a 63 eu participei da primeira resolução que foi a 53 foi um grupo de trabalho que foi constituído pelo ministro Rieder na época foi composto por desembagadores por juiz de primeiro grau por diretores gerais e eles fizeram um levantamento na justiça do trabalho e aí a partir desse levantamento eles fizeram a média e aí calcularam o quantitativo que seria necessário é uma técnica é mas é uma técnica que não é a mais talvez a que vai trazer um melhor resultado mas era o que nós tínhamos depois veio a 219 a 219 até contou com a consultoria com a empresa que fez aí esse cálculo e tudo só que essa consultoria ela utilizou como referencial a justiça estadual foi o referencial maior deles eu até assisti um vídeo que a minha fiel escudeira Vivi me passou dessa empresa da Elo Group ela explicando o que fez do CNJ para que embasou a resolução 219 aí ela explicou mais ou menos como é que foi o cálculo e tudo e mostrou o que fez em relação à justiça estadual então a aplicação para a justiça do trabalho trouxe um prejuízo muito grande para nós nós tivemos algumas em algumas oportunidades o ministro Ives ele tentou com o CNJ em vão rever essa questão e coisa e tal e não conseguimos então precisamos ter realmente fazer com embasamento técnico contar mesmo o que está o que realmente é necessário e aí a gente saber alocar corretamente os servidores hoje nós temos alguns cenários aí que a gente vai ter que repensar essa atuação perdão alguns cenários aí que a gente vai precisar pensar o PJE foi um que a gente na época a gente falou olha nós vamos ter que fazer um PJE eletrônico uma 63 e eletrônica por conta do PJE eu tenho conhecimento que tem várias do trabalho que estão 100% com o PJE e que necessitam de um quantitativo bem menor de servidores do que está na resolução 63 eu sei de alguns tribunais que está 100% ele necessita por quê? porque automatizou muitas rotinas de trabalho não tivemos uma automatização o senhor quer falar? nessa mesma linha é feito algum estudo porque uma coisa que sempre me preocupou foi o fato por exemplo pega a capital de Santa Catarina Florianópolis temos sete varas nós temos sete secretarias que fazem redundantemente as mesmas atividades ao invés de ter uma super secretaria dividida em setores setor de apoio a audiência setor de protocolo e etc e que maximizaria a capacidade de trabalho é uma coisa que hoje com o número decrescente de servidores nós vamos ter que pensar está sendo feito algum estudo nesse sentido? ainda não está sendo feito não seria uma revisão da 63 a gente precisa sim tem esses cenários todos aí que estão aí aparecendo aí para a gente que nós vamos ter que rever reavaliar a 63 e pensar nessas questões eu sei que tem tribunal que fez internamente ele aglutinou as atribuições das secretarias aglutinou as velhas o nosso fez isso em segundo grau já fez isso já não tem mais secretaria por turma secretaria única sem prejuízo os tribunais fazerem internamente aglutinar essas atribuições principalmente por conta dessa automação automação aí na em decorrência do PJE então tipo a minha fiel escudeira está dizendo que a terceira região terceira está aqui? não? um minuto que eu tenho bom outro cenário é o contexto de vedação do provimento de cargos a reforma trabalhista eu vi que nos primeiros quatro meses deste ano a demanda processual caiu em 39% do primeiro grau então nós ainda não sabemos se isso vai se confirmar ou não porque é um impacto até da edição da lei teve várias questões aí que impactaram a resolução 63 a seu turno ela diz que para reavaliar o quantitativo de servidores a gente precisa ir de um tempo de três anos porque aí você teria mais ou menos uma consciência de que aquela aquela demanda ela vai se configurar ali por um tempo né então é o que está na 63 que talvez isso seja uma coisa que a gente deva pensar mesmo olha a gente vai precisar de uns três anos aí para saber se a demanda vai mesmo cair em 39% você vai continuar em queda mesmo ou se isso só foi um impacto inicial né então estamos assim trabalhando pensando nessas questões todas e quero falar para os senhores que olha nesse contexto que nós estamos vivendo aí de fazer mais com menos nós temos que pensar na gestão de pessoas de forma estratégica né e cuidar para que os servidores que estão hoje nos tribunais que a cada dia vai perder colegas e tudo né por aposentadoria também não se esgotem mentalmente e isso traga um prejuízo maior para o órgão né a gente tem que pensar nessa questão toda na saúde também ocupacional e otimização e capacitação para que eles consigam trabalhar fazer o seu ofício né mais capacitados mais empenhados mais engajados então era isso que eu queria trazer para os senhores né alguma dúvida algum